Nato, up! Sua saúde lá em cima! Arrasou! Se você entendeu, me expliquei ou não. Absurdo Brasil! Absurdo Brasil! Um ex-candidato a vereador viralizou nas redes sociais. Ele é sucesso. Não mostra agora, não mostra! Segura, segura! Absurdo Brasil! Absurdo Brasil! Ele postou um vídeo fazendo xixi em uma viatura da polícia militar! Ele com a mão na perigosa! Ele com aquela naja cuspideira! Ele apontou para o carro da polícia a viatura! E também... Oi? E ele era campeão de votos lá! Teve 152 votos! A mãe, o pai, o vizinho... O vizinho... Ei, esse bicho é doido! Esse é doido! Ei, ei, esse é doido! Esse... Qual o partido dele ali? Mas diga, só eu para eu vir, só eu aqui! Ah! Ah! Brasil, Brasil! Brasil, Brasil! Brasil! Não vou dizer mais nada! Cara a boca! Fora o sapato, Jégui! Franco Monte, vai! 40 anos de elegância, educação, fineza! Não era para estar no Alerta Nacional, era para estar no Fox News, né? Não é verdade? Vamos cantar o parabéns para ele! Feliz aniversário, Franco Monte, vamos lá! Pá! Tá bom, tira! Vamos lá, outro! Coloca aí! Olha que coisa mais do bigodinho! Pelo bigodinho! Eita! Ele disse que foi devido ao álcool, né? Foi o álcool que fez ele fazer xixi na viatura da Polícia Militar! Ô, irmão! Ô, doido! Doido! Por que tu não fosse mijar lá no diretório do PT? E o povo desse partido toma cachaça? Não! O que é isso? Oxe, tu é doido, hein? Você é doido! Mas é que tu não consegue ganhar o negócio, é bichar e mijar! Pois é, tá aí, tá aí! Mostra ele aí, sobe o som! Na viatura da... Naquela mijada, ó! Ah, muito bom, mijar na viatura da PM! A Polícia Militar! Bande de vagabundo! Naquela mijada, ó! Ah, muito bom! Parabéns! Ei, esse bicho é doido! Ei, esse é doido! Esse é doido! Ué, banho de vagabundo, manda de pau lá, não é? Ei, com a Polícia Militar, da cidade dele, do Estado dele! Ei, e a Polícia não vai atrás, não, em busca de uma resposta, não é? Porque tá na hora de um pedido de desculpas, não tá? Olha, eu tô aqui, foi o momento, né? Ei, mijou a viatura e tirou a onda! Porque uma coisa, uma coisa você é apertado, e você, pra não expor, as pessoas não é... Você, meu Deus, vai ser aqui mesmo, meu Deus, no pneu, na viatura, no seu lado, não for! Mas tirar a onda, ele foi pra tirar a onda, ele foi pra tirar a onda, ele foi pra tirar... Ah, que desmoralizar! Mas esse povo mesmo não espera outra coisa não, o negócio dele é desmoralizar! Polícia, cidadão, família, acabar com a família, isso é o projeto deles! Agora, graças a Deus, perde força, mas quase que acabava com a tua família! Eu tenho certeza que tem um filho teu aí, que saiu da universidade, doido! Você deve ter uma filha aí, doida, um parente, você conhece algum, que saiu... Sem saber o que é o mundo, contra tudo, contra o pai, contra a mãe, diz que dinheiro não quer mais, porque é o apelido de camisa véia, camiseta véia! É o apelido dele, da pessoa, é o apelido que ele ganha na universidade, camiseta véia! E aí, descabelado! São assim, esse é o projeto, acabar com a família brasileira, mas não deu certo, graças a Deus! Algumas famílias destruíram, a gente vai recuperar, não tenho a mínima dúvida! E esse aqui é o exemplo de vereador, coloca ele de novo aí, coloca ele falando, aê! Aê! A vereador! Ah, muito bom, mexendo na viatura da PM! A polícia militar, bandinho vagabundo! Ah, lindo! Coloca aquela nota dele aí, aquela nota, Elis, anota aquele... Que não foi ele que escreveu, logicamente! Lógico que não foi ele que escreveu, né? Eu acho que ele não sabe escrever, mas vamos lá! Tem uma nota dele, olha... A respeito do vídeo publicado em rede pessoal, publicado por outros perfis, sem o devido respeito à imagem! Ai! Ele está reclamando porque não teve respeito à imagem dele! Tem para entender agora, senhor e senhora? Não tem para entender? Estão faltando com respeito a ele agora! Assumo que cometi um erro movido por forte teor alcoólico ao insinuar que iria urinar em um patrimônio público! Ademais, as minhas opiniões pessoais sobre o tema não podem nem devem ser associadas ao partido que integro... Não, 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 não! Pois não há relação alguma com o fato! Desde o ocorrido, venho recebendo diversas ameaças! Mentira! E ontem minha família foi vítima de um atentado! Mentira também! Mentira! Isso é mentira! Com tiros na pó de casa! Isso é mentira! Mentira ou mentira? Eu não acredito em nada! Pincel dos justiceiros, olha! Pincel dos justiceiros aparecendo! Mimimi! É o velho esquema! Olha, você joga pedra... Quando alguém chegar para agir, você... Ai, meu Deus! Meu dedo! Machuquei! A pedra saiu rasgando meu dedo! A pedra que eu joguei na cabeça dele rasgou meu dedo! Isso é velho! Isso é manha véia desse povo! Eles falam... Acuse do que você é! Acuse do que você é! Isso é a manha mais velha desse povo! Manha velha! Partiu para cima e ele... Ai, meu Deus! É ódio! Ele está com ódio de mim! É muito ódio! Meu Deus! Que quanto ódio! Eu jogo o pé de amor! Estou protestando, viu? Estou protestando! Vamos lá! É... Tô, 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 vingança! Reitero que cometi um erro, mas não ameacei, não incitei ou planejei morte de qualquer pessoa ou policial. São justamente essas ações que provocam a indignação das famílias, vítimas do punitivismo seletivo, que fora do escopo do devido processo legal, escolhe a quem, como e quando se deve punir. Por fim, reconheço a instituição PM como instrumento importante para garantir a segurança da população e a justiça como o melhor caminho para dirimir eventuais erros de conduta. Olha, só viu que bonito no final ficou? Oh, rapaz! Vai na delegacia agora! Quando você está com a dor de barriga, chegou a andar na delegacia, uma diarreia, eu torcei que você tem uma diarreia, uma malmuchada azeda, um cachorro quente azedo, aquele tomate azedo, final do show, ele respira, empurre nele, eu quero que ele tenha uma caganeira e curra para a porta da delegacia. Aí, olha, agora, meu filho, sofreu um assalto, não chama a polícia, não, viu? Deu uma mijada nos assaltantes, ah, é, venha, venha, Beto Carreiro. Vamos só acres da boa? Boa! Boa! Boa estar!